Música Féria Gastronómica do Porco O evento de maior referência no Conselho de Boticas Realizou-se nos dias 17, 18 e 19 de janeiro Com a presença de várias individualidades Foi o secretário de Estado da Administração Local António Leitão Amaro O escolhido para presidir a abertura do Sertame deste ano A cerimónia de protocolo foi no Centro de Artes Nádir Afonso Uma estrutura recentemente construída Com uma arquitetura moderna Que veio embelezar o centro da Vila de Boticas Paralelamente com a abertura da feira E inaugurou-se a primeira loja interativa de turismo Na região de Trás-os-Montes Está localizada no mesmo edifício No Centro de Artes Nádir Afonso O presidente do município dirigindo-se aos presentes Quis sublinhar esta mais-valia Para todos os turistas que visitam boticas É também um evento que procura potenciar o turismo Atraindo milhares de visitantes à nossa terra E porque o turismo é uma das nossas grandes prioridades E apostas no futuro Nada melhor do que associar a esta feira gastronómica A inauguração da loja interativa de turismo Esta loja interativa de turismo Como o subjetivo do turismo do Porto e Norte Já referenciou Foi implementada pela Câmara de Boticas Em parceria com a entidade regional de turismo do Porto e Norte de Portugal Integra uma rede regional que tem vista a potenciação económica E social da região no seu todo Procurando através do uso dos mais recentes recursos tecnológicos Garantir um mais fácil acesso à informação por parte dos turistas Tornando-os em agentes ativos na escolha dos seus destinos turísticos E na criação dos seus próprios veterinários de visita à nossa região Acreditamos que estamos a dar mais um passo importante e fundamental Na criação das condições necessárias Para garantirmos o aumento do número de pessoas Que todos os anos visitam a nossa terra E com isso criar oportunidades de negócio Para com a nossa população António Litton Amaro sublinhou a importância da loja interativa Para a divulgação dos produtos Fazendo-se a combinação perfeita Oferta de serviços e produtos locais Aliados à tecnologia Ou seja, uma montra para o mundo No caso de boticas São conhecidas as potencialidades turísticas E as potencialidades gastronómicas Aqui a Feira do Porco marca muito isso Temos o melhor da tecnologia Ao lado do melhor dos produtos locais e regionais e das tradições Tentando com isso trazer o mundo a boticas E levar a boticas ao mundo Através do turismo e dos produtos E portanto eu acho que é esse um dos caminhos Desenvolvimento económico local Porque é a criação de emprego A criação de valor Que vai fixar as pessoas E é isso que faz as pessoas Querem ficar nos territórios Trabalho, emprego Oportunidades de sua realização E por isso é esse o caminho Melchor Moreira adjetivou como Um momento feliz esta dupla abertura de portas Da Feira Gastronómica Com a abertura da montra para o mundo Olha, acima de tudo A promoção e a venda dos produtos locais Essencialmente Estamos numa região com muitos produtos naturais E produtos endógenos Aliás, estamos hoje aqui a inaugurar A Feira do Porco Como também estaremos obviamente em Montalegre E passa agora a Boticas e Futura Monte Monte Alegre Ter uma montra Na rede de lojas interativa de turismo Na futura rede de 53 lojas Para que os produtores locais Que estão aqui Neste interior Aqui no Alto Tamo Guevarroso Terem a possibilidade de mostrar os seus produtos À região e ao mundo E com uma possibilidade Que eu acho que é importante Inclusivamente de venda E portanto este é um momento feliz Aliar a inauguração da loja interativa À abertura deste certame E portanto vamos perceber que a partir daqui Através da rede de lojas interativas Vamos, não tenho dúvidas nenhumas Porque tem acontecido a outros municípios Mais visitantes aqui claramente ao interior Há dois produtos fundamentais nesta região Que nós temos que potenciar Quer seja o gastronomia e vinhos Quer seja também o turismo natureza E dentro deste turismo natureza Falar uma coisa excelente Que é a cinegética É a caça Uma das nossas preocupações E eu cumprimento o município de Boticas Porque é importante em turismo Combater a sazonalidade E é importante que estes eventos aconteçam No período de baixa Até em termos de procura turística Para aumentarmos a procura e o rendimento turístico E portanto para lhe dizer Que a Turismo do Porto e Norte Com os seus associados Que são os municípios E com o setor privado Encontraram aqui uma nova forma De promoção turística De negócio e de venda Para potenciar claramente O crescimento do turismo E também a receita económica Que nestes municípios do interior É importante numa altura destas E é bastante significativa Aderimos a esta rede de lojas interativas Porque nós podemos produzir o melhor produto do mundo Mas se não for divulgado Se não for conhecido E não o damos a conhecer Às pessoas Ao mundo global Ninguém cá vem E ninguém sabe que nós temos produtos de excelência O Boticas sempre teve Boa visão E fruto dos meus antecessores Gostou de andar à frente Não é que Sem ultrapassar ninguém Evidentemente Mas sempre teve uma visão estratégica Para o Conselho Daí é que o Boticas hoje Pode-se orgulhar de ter Os equipamentos que tem E a aposta que agora estamos a fazer no turismo Foi disso mesmo Foram criadas as infraestruturas Para que agora possamos convidar O visitante a vir a Boticas Que tem todas as condições Para que possa permanecer Dois ou três dias Com as condições Todas Que o Conselho lhe oferece Fernando Queiroga Presidente da Câmara Questionado sobre as novidades E a nível organizativo Da Feira Gastronómica do Porco No que diz respeito a preços e ofertas Desta edição Referiu As novidades nunca serão muitas Num evento que nós pautamos E vamos melhorando de ano para ano Portanto vamos sempre aperfeiçoando O que fazemos Vamos sempre aperfeiçoando Para fazermos melhor E portanto novidades É um pouco do mesmo Sabemos dos excelentes produtos que temos Da excelente animação que temos Das nossas chegas de bois E portanto não há assim grandes novidades Porque o que está bem feito Mantemos e queremos continuar A fazê-lo desta forma Esta Feira é um pouco diferente Das existentes na região Que também tem o seu valor Mas esta Feira além da componente De venda de produtos Tem uma componente gastronómica Por isso nós chamamos-la Feira Gastronómica do Porco Porque o visitante que vem visitar A nossa Feira Tem a oportunidade não só De adquirir o produto e levar Mas também de saborear E logo temos as nossas tesquinhas E também previamente acordado Com dois menus Um menu de montanha E um menu de barrozão São dois menus que estão tabulados O visitante chega e sabe Os preços estão todos tabulados Assim como o preço do fumeiro Que há uma série de anos Que não aumentamos o preço do fumeiro Está tudo tabulado Numa barraquinha A há um preço E na barraquinha C há outro preço É tudo de igual forma Previamente acordado com eles Aliás, deixe-me dizer-lhe que isto agora é o culminar De muito trabalho durante um ano Relativamente ao apoio que o município dá para esta atividade Um dos objetivos é fazer o jovem regressar à agricultura O que tem vindo a acontecer Podemos estar na fase ainda de complemento Porque os vencimentos não são avultados E portanto isto é um complemento E as pessoas vão produzindo isto Mas também tem outra vantagem Que é o regresso E estamos a notar isso por parte de jovens A regressar à agricultura Ao mundo rural E portanto nós incentivamos E apoiamos esta atividade Porque nós temos os recursos É preciso a sabê-los aproveitar e explorar Depois da volta feita pelo Recinto da Feira O Secretário de Estado confirmou O que já tinha dito no Auditório do Centro de Artes Nardir Afonso Foi confirmar Uma ideia que eu já tinha Como eu disse há pouco no discurso O meu Natal já tinha sido encantado Com o presunto de boticas E portanto eu já sabia Que vinha a encontrar coisas boas E foi mal Depois mal entrar Foi o cheiro Espetacular dentro do pavilhão E depois andar por aí Dos enchidos Caja, azeite, mel Tudo ótimo E portanto Se já tudo o resto não tivesse sido bom Foi mais um momento alto desta visita Foi bom E é sobretudo bom Porque é um sinal de que as pessoas Aqui produzem Produtos Que têm um potencial enorme Portanto é preciso agora Conseguir transformar isso Num produto que se venda Já é isso que está a ser feito aqui Já houve aqui algumas pessoas Que felizmente disseram Que estão a vender muito Esperemos que o façam mais aqui E fora daqui depois Que é essa também a ideia destas mostras E assim foi Os produtores mostraram-se muito satisfeitos Com a maneira como decorreram as vendas Apesar da conjuntura económica Não ser a mais favorável Para mim correram mais ou menos Porque os clientes dos anos anteriores Vêm sempre Gostam do meu produto Vêm sempre visitar-me E comprar-me o produto que tenho Mas mesmo o pessoal que passou Ainda passou muita gente E foi comprando sempre Nota-se um bocadinho a crise Na vez de comprarem quilos Compram peças Uma chouriça, duas Mas vão comprando sempre Vai-se fazendo sempre Correu mais ou menos Como aos outros anos Houve muita gente Há dois anos Outros que já se dá conta Que há um bocadinho de baixa Mas dentro da normalidade Correu mais ou menos Como ao ano passado Correram bem Pronto Damos um bocadinho conta da crise Em tudo Mas correu bem Vendemos na mesma Lá umas baixas Mas também havia mais gente Para comprar Vai tudo ter ao mesmo É bem dizer Vendemos igual Aqui correram muito bem Lindamente Vendi quase tudo Sobrou umas peças mínimas Do resto A maior parte foi tudo vendido O que eu trazia para aqui Para vender Consegui vender Para mim correu melhor Ainda com o ano passado Eu acho que as pessoas Há pessoas que além da crise E tudo mais Mas continuam a comprar Correu normal Como aos outros anos Para mim correu Agora para os restantes A gente só ocupa o nosso lugar É mais ou menos igual Já o ano passado vendi tudo Este ano também Praticamente tudo Tudo O fumeiro foi todo Olha mais ou menos Sentiu-se um bocadinho A crise Como a gente estava Espera não é Mas graças a Deus Pouco se vê Ainda se vendeu mais ou menos Menos um bocadinho Do ano passado Mas ainda é razoável Acho que o abuso Que saiu mais Foi a chouriço e a alheira A parte da carne Formada e assim É o que saiu Mesmo menos Pronto As pessoas a mais Aluaram a chouriço e a alheira Para desgostar em casa E provar e assim O pior que tiver mais saída Acho que foi esse Todos os produtos que tinha Saíram razoavelmente A chouriço O salpicão Já tinha algumas encomendas Só vieram buscar Mas como eu digo São os clientes antigos Vendemos sempre mais A chouriça O salpicão E a alheira também E carnes Aqui vende-se muita carne A cabeça Peças e peitos E a das peças Também é uma carne Que vendemos bem Já todos os anos Que vimos para aqui E vendemos muito A chouriça Eu acho que o produto Que as pessoas mais procuram Que são as chouriças E a alheira também É procurada Já é conhecida As bolas de carne O pão A linguiça A alheira Vendi Várias Orelheiras Peitos Pés de porco É Foi Carne Da barriga Também vendi bastante A alheira A alheira É uma coisa Que vendi muito E vendemos outros produtos Vendemos a chouriça Ou salpicão Para ter o estudo Mais ou menos Até vamos contentes Podíamos ir mais tristes Mas vamos contentes Quem animou também A tarde de domingo Foram as Chegas de Bois Com duas lutas Entre barrosos A fazerem o delírio Dos milhares de curiosos E aficionados Também Como já tinha acontecido No ano passado A TVI deslocou-se Com a sua equipa De luxo À Vila de Boticas Com o seu programa De domingo Somos Portugal Ágata Augusto Canário E muitos outros Animaram todos os presentes Numa tarde fria Mas com muito calor humano Com a boa música portuguesa Assim foi a 16ª edição Da Feira Gastronómica Do Porco de Boticas Com a venda De toneladas de fumeiro Dos 40 produtores presentes Expositores Esses passaram A sete dezenas No total Satisfação generalizada No regresso a casa De todos os envolvidos Organização expositores E visitantes Gente encantadora E o paladar Muito satisfeito Que se eu me lembro Não me luto Nem não trago Nem me fumo Nesse chão Estar sozinha